Olá, estou aqui para convidá-los, para convidá-las para ler um artigo fresquinho sobre o Bispo do Rosário. Como vocês talvez saibam, há uma exposição para quem é de São Paulo, no Itaú Cultural, que fica até o dia 2 de outubro e também tem o Museu do Bispo, que fica no Rio de Janeiro, para quando o acervo voltar para lá. É impressionante o que esse homem preto, pobre, ele acaba sendo diagnosticado com esquizofrenia e passa uma parte significativa da vida numa instituição psiquiátrica e ali ele acaba desenvolvendo uma obra espetacular, porque ele achava que era um enviado de Deus e que precisava se apresentar no dia do juízo final e só o manto dele ali já vale a visita. Então fica o convite e espero que vocês gostem do artigo e se animem a visitar a exposição depois de lê-lo.